Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te mostrar como fazer uma peça linda de uma forma super fácil. Aqui eu estou utilizando esse jeans, que já vem matelaçado dessa forma, mas você pode fazer aí na sua casa também. Pega o jeans, coloca a manta e passa as costuras fazendo matelaçado, né? Ou então, pode fazer com outro tecido também, da sua escolha. Aqui eu vou utilizar como molde esse círculo, daqui do meu rolo de cordão. Ele tem 10 centímetros e meio de diâmetro, mas você pode fazer maior ou menor. Eu vou riscar aqui com ele, vou riscar aqui pelo lado avesso, né? Pra não aparecer a marcação no meu tecido principal. Eu vou vir aqui na beiradinha, vou riscar. Eu vou riscar com o lápis amarelo, pra dar pra você ver aí na sua casa. Melhor. Eu risquei de um lado, vou passar um pouquinho e riscar do outro lado também. Vou te mostrar a medida final aqui dele, pra você ver com quanto que ficou essa parte. Uma peça bem fácil de fazer, que você faz aí gastando poucos tecidos. Que é essa parte que eu sobrepus aqui, olha, tá vendo? 3 centímetros. O final dele, que é o de cima e embaixo, ele ficou com 19 centímetros. E aqui de altura, de largura, né? 11. 10 e meio, na verdade, desculpa. Aqui agora eu vou recortar. Agora eu vou recortar nessa medida. Essa é uma peça muito lindinha, bem tradicional, bem conhecida já de quem mexe com a costura. Tem muita gente que gosta dessa pecinha. Ela é básica, mas ela é de uma forma bem linda. Ela é simples, básica, mas fica linda, linda. Ela é depois de pronta. Feito isso daqui, eu vou colocar um tecido de forro. E vou pegar mais um tecido dobrado nessa medida. Vou te mostrar como que eu vou cortar. Pra fazer essa nossa peça fofa também, o que você vai precisar de um tecido de forro? Eu peguei um retalhinho, que eu vou colocar ele posicionado. Aqui dessa forma. Só que antes eu vou colocar uma etiqueta minha nessa parte. Antes de costurar, pra costura não ficar aparecendo desse lado. E peguei também um tecido. Esse meu aqui, ele está um pouquinho maior. Ele está com 13. Ele está um pouquinho maior. Ele está com 13, cor 28,5. Mas ele está maior que a minha peça, você vai entender o porquê. Agora vamos lá pra máquina. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Como que eu vou fazer? Eu marco o meio, dobro ela aqui ao meio. E vou subir aproximadamente 5 centímetros. Marquei aqui pra colocar a minha etiqueta. A etiqueta é opcional. Se você quiser também, você pode fazer uma aplicação nessa parte. Costurado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte desse tecido, vou dobrar ele ao meio. É uma peça super fácil e rápida de ser feita. Desconto aqui na parte de cima. Vou marcar aqui o meu meio. Da minha peça. O meio dessa daqui também. Esse lado aqui sem a etiqueta. E vou posicionar. Dessa forma aqui. Desse jeitinho que está aqui. Porque aqui me garante que ela vai ficar retinha, que ela não vai ficar torta. Vou alfinetar. Isso porque eu vou fazer essa peça aqui sem viés, tá? Porque se fosse com viés, a forma de fazer aqui seria um pouquinho diferente. Vou pegar aqui também um cordãozinho. Esse cordão de algodão é opcional. Meu que tem dezoito centímetros. Vou posicionar ele aqui, olha, em cada canto, em cada extremidade dessa daqui. Que eu saí daqui de um lado e do outro. De um lado ele vai ficar preso aqui nessa curvinha. Então, aqui eu vou costurar ele aqui. Que eu enfio ele mais pra dentro. Que vai ficar só outra beiradinha aqui. Entendendo como que eu estou costurando? Dessa forma. Que eu já vou recortar. Pra ficar mais fácil. Guardo isso aqui pra gente utilizar em outro projeto depois. Vou posicionar aqui, olha, frente com frente. Meu retalho do forro. Vou colocar aqui frente com frente. E agora, eu vou passar uma costura dando a volta nele todo. Deixando uma abertura aqui embaixo. Então, vou começar daqui de baixo. Vou costurar aqui em cima dessa costura. Onde eu preguei esse meu tecido de forro. Esse meu primeiro tecido, esse tecido rosa. Vou costurar em cima desse lugar. Aí, aqui em cima eu não costurei ainda, né? Então, eu venho costurando. Tudo com um pezinho de máquina. Aqui dei o retrocesso. Nossa peça já está praticamente pronta. Cortando aqui esse excesso de tecido. Já sabe aí o que é que nós estamos fazendo? Você já conhece essa forma de confecção? Se sim, comenta aí pra mim. E se não e quer aprender mais dicas, comenta aí. Eu quero mais peças nesse formato de costura. Que eu trago mais pra você. Aqui, nessa parte arredondada, eu vou dar uns picotes. Essa tesoura de picotar. Se você quiser também, você pode dar uns piques com a tesoura tradicional. É que nessa parte, de baixo, não precisa tanto. Nessa parte aqui, onde está sem a costura. Essa parte aqui, olha, pra não ficar repuxando, eu dou o pique aqui com a tesoura tradicional mesmo. Aqui a gente tem que dar o pique mesmo. Até lá, bem próximo da costura. Com cuidado pra não cortar a costura. Porque senão fica repuxando a peça. Deixa eu ver se vai ficar. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? A gente pega aqui, olha, por esse lado que não tem a costura. Nós vamos desvirar. Por isso que eu não deixei aqui a costura tão pequenininha, tá? Pra não ficar difícil de desvirar. Porque tem peça que é pequena, que dá um trabalhão pra gente desvirar. Na hora de finalizar a peça. Aqui eu vou colocar ela pra dentro. Aqui, olha, dessa forma eu vou alfinetar pra dar uns pontinhos aqui à mão. Na verdade, essa parte que eu picotei aqui de baixo nem precisava, mas é porque a costura tava tão igual que eu picotei achando que era a parte de cima. Você já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, já clica aí no botãozinho de se inscrever. Tem um sininho aí do lado, você clica nele e ativa todas as notificações. Porque assim o YouTube te avisa logo quando eu postar um vídeo novo. Agora que eu vou dar uns pontinhos à mão. Quem não tem seu livrinho de costura aí pra guardar a agulha, tem aula dele aqui no canal, tá? Na playlist Organizadores. Tem aulinha dessa peça linda aqui também. Excelente pra você guardar agulha, botões, dá pra você guardar de tudo aqui dentro. Fica muito lindinho, muito bem organizado suas peças. Tchau. 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 feita com viés, né? Se você quiser, você pode fazê-la como viés também. Só que aqui, nesse caso, toda feita embutida. De uma forma bem fácil. Vou começar a costura dela aqui de trás. Eu empurro o forrinho pra dentro pra não ficar aparecendo do lado de fora. Aumento o meu ponto. Coloco ele lá no 4 pra ficar um piscanto maior. Eu empurro sempre o meu forrinho pra dentro pra ele não ficar aparecendo aqui do lado de fora. Esse cordãozinho aqui vai vir pra frente. despontado. Aqui, pelo fechamento, você pode colocar um velcro, colchete, dos dois lados, ou mesmo bater um botãozinho de pressão. Aqui eu vou bater um botão ricas número 12. Como que eu faço? Eu marco aqui o meio, dobro aqui pra marcar o meio, bem na beiradinha, cerca de um centímetro aqui acima. Eu marco, vou furar, vou furar, colocar. Marquei, furei, né? Aí aqui eu venho e aperto ele um pouquinho, que ele já vai ficar a marcação do outro lado. Aqui, ó, já ficou a marquinha direitinho aqui do outro lado, de onde que eu tenho que bater. Então, eu venho e furo, saio lá do outro lado. Aqui pego o acabamento do outro lado. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma bolsinha, porta-moedas, você pode carregar ele dessa forma, né? Às vezes você vai no supermercado, vai fazer uma saídinha rápida ali, olha. Então, é uma bolsinha fácil pra você carregar, você pode até colocá-la assim no poço. Como que usa rosa? Quem não conhece, gente, essa é uma bolsinha bem, um modelo bem antigo, tradicional, bem antiguinho. Vou colocar aqui uma nota dobrada. Você coloca lá pra baixo. Coloca aqui as suas moedas lá dentro. O dinheiro fica aqui pra baixo, olha. Como que fica? A nota fica lá embaixo. Não cai não, tá? Então, ele vai dobrar aqui logo aqui acima. Tá fechadinho. Fica dessa forma. Uma pecinha bem linda, bem fácil de fazer, super rápida. Você pode fazer pra presentear os seus amigos, seus familiares. Pode fazer pra vender. É uma peça linda, fica super linda, muito rápida e fácil. Como vocês viram, são pouquíssimas costuras. Esse daqui eu não estruturei porque ele já vem estruturado. Caso você queira fazer aí com outro material, fica perfeito também. Você pode estruturar ela com feltro, com a manta R1, manta R2, com nylon acoplado, com o que você tiver aí na sua casa pra deixar ela mais durinha, dessa forma. Tá vendo? Fica muito lindinha. Fica assim. Olha. Que fofinha que ela ficou. Você gostou desse passo a passo de hoje? Se você gostou, já comenta aqui pra mim. Eu gostei. E quero mais peças, que eu vou trazer mais novidades pra você. Deixar aparecendo aqui nas laterais uma playlist com mais de 70 modelos de porta-moedas pra você assistir aí na sua casa também. É uma peça simples. Muita gente me pede sugestão de preço de venda. E eu sempre digo, né, o valor pra vender varia muito de acordo com o preço do seu material. Como você viu, aqui nós gastamos pouquíssimos materiais e foi muito rápida de fazer. Pelo menos pra mim aqui foi bem rapidinho. Às vezes quem vai fazer a primeira vez pode achar um pouquinho mais demorado, porque tem que fazer o molde, riscar, né? Então, mas a partir da segunda peça você faz ela super rápida. Minha sugestão de venda a partir de R$8. Tá uma pecinha linda, tem gente que pode vender aí a R$10, a R$15, mas a partir de R$8 eu acredito que esteja um bom valor. Se você quiser, você pode fazer ela sem essa alcinha aqui também, olha, só o porta-moedas. Assim ela fica mais bonitinha, fica charmosinha, fica como se fosse uma mini bolsinha mesmo. E fica fácil pra você carregar, né? Às vezes você vai em algum lugar ali no mercado, pode colocar ali sua moeda, seu dinheiro trocadinho, fica até mais fácil pra você carregar dessa forma. Veja só, o que você acha? Eu prefiro com um alcinho, eu sempre gosto de colocar alcinho em tudo que eu faço. Eu acho que facilita muito a vida da gente. Você acha que esse valor é um valor aceitável aí na sua cidade? O que você acha? Me fala aí. Varia muito, né? Do nosso cliente, do nosso público-alvo, a nossa região também. Seus clientes vão aceitar, né? A gente colocar um preço mais alto, ou então mais acessível. O que você achou? É aceito aí na sua cidade? Você gostou? Você usaria uma peça dessa? Me fala aí. Eu amei, eu amo essas pecinhas pequenas, fáceis e rápidas de fazer. Fica um verdadeiro mimo, não é mesmo? Muito obrigada pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã às 18 horas e 18 minutos pra mais um passo a passo. Fiquem com Deus!